É, bailadores numa cana, cá no baile da Lajinha a todos, pula o pé. Sapatos e sapatões, gastam-se até aos cordões. Vamos lá ver como é que é. Vá, baila! Três copos, estou indisposto, só me apetece cantar. Mas só o cantar não chega, eu também quero dançar. Vou pedir ao bailarinho, esta noite vai ser minha. Vou mandar cafacetes lá no baile do Lajinha. É a divícia! Este gajo está beludo e nem parece ser minha. Parece gritar, vamos a ela do Lajinha. A gente tem uma energia, tem um bailar para baixo. Já são quatro da manhã, a gajeta não quer parar. Vá, malta! Com par, sem par, que a verdade vai dar. Vá, malta! Companheiros folgas, outras miúdas, é só escolher. Vocês que são meus boleros, que é toda a gente a mexer. Vão tirar a pé ou da carro, ou caminhando de avião. Só para ouvir o Lajinha, tocar os cordeões. Este gajo está beludo e nem parece ser gritar. Parece gritar, vai lançar a Lajinha. A Lajinha é uma Lajinha. Até o ano acabado, já são quatro da manhã. A gajeta não quer parar. Um coregrafia e tudo vai Lajinha. Este gajo está beludo e nem parece ser minha. Até parece gritar, vamos a ela Lajinha. A gente tem uma Lajinha. Deu um bailar para baixo, já são quatro da manhã. A gajeta não quer parar. A gajeta não quer parar. O ioi, o ioi, o ioi. E agora? Ui, 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 ui. O ioi, ui, ui, ui. Agora é o que vocês vão dizer amanhã. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O que é? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Olha aí! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai bonded.